Imaginem que alguém vos aborda na rua e diz Depressa! 73 é igual a espaço em branco mais 57. Que número deveria colocar no espaço em branco? Podemos abordar este exercício de várias formas. O espaço em branco deve ser preenchido pelo número que temos de adicionar a 57 para obter 73. É a diferença entre 73 e 57. Então, podemos ver desta forma. Vou começar pelo 57. Eu falo assim na minha cabeça. Começaria com 57 e iria adicionando números até chegar a 73. Então, começaria com 57 e vejamos. Para chegar a 60 é fácil. Basta adicionar 3. Isto dá 60. De 60 para 73, basta adicionar 13. É fácil para o meu cérebro fazer o cálculo. Ou também podemos adicionar 10 para obter 70. E depois adicionar mais 3. Mas consigo calcular de cabeça. 60 mais 13 dá 73. Então, tudo isto totaliza 73. Quanto é que adicionamos, então, a 57 para chegar a 73? Adicionamos 3. Adicionamos 3 mais 13. Portanto, adicionamos 16. Assim, 16 mais 57 é igual a 73. Mas há outras formas de resolver o exercício. Sabemos que este espaço em branco deve ser preenchido pela diferença entre 73 e 57. Então, podemos escrever isto da seguinte forma. 73 menos 57. Menos 57. É igual a espaço em branco. É igual a espaço em branco. E isto daria o mesmo valor. Daria 16. Há várias formas de o fazer. Mas esta é a forma como eu calcularia. Vamos resolver mais uns exercícios. Isto é, por estranho que pareça, é divertido. Imaginem que outra pessoa vos aborda na rua e diz Depressa! 94 menos espaço em branco. 94 menos espaço em branco. É igual a 57. É... Vou usar aquela cor. É igual a... É igual a 57. É a mesma coisa. Quanto temos de subtrair a 94 para obtermos 57? Podemos fazer da mesma forma. Desta vez, é uma subtração. Podemos ir subtraindo números para facilitarmos os cálculos até chegarmos a 57. Aliás, este é o método que eu usaria. Começaria com 94 e subtrairia 4 para obter 90. Isto aqui dá 90. Agora vejamos. Podemos subtrair... Podemos subtrair 20 para obtermos 60. Não quero obter um número menor do que 57. Por isso, subtraímos 20. 90 menos 20... Desculpem. Podemos subtrair 30 para obtermos 60. Podemos subtrair 30. Então, 90 menos 30... Isto é igual a 60. Depois, para chegarmos de 60 a 57, é muito fácil. Basta subtrair 3. 60 menos 3 é igual a 57. Então, quanto subtraímos? Subtraímos 4, 30 e 3. Vejamos. Subtraímos... Isto dá 34... 34... 37. Subtraímos 37. E já está. Podíamos ter feito de outra forma. 37 é a diferença entre 94 e 57. Então, podíamos fazer assim. Se começarmos com 57, quanto temos de adicionar? Quanto temos de adicionar para obtermos 94? Para obtermos 94. E podíamos resolver este exercício exatamente da mesma forma que resolvemos o anterior. Aqui, podemos adicionar 3 e assim obtemos 60. Depois, podemos adicionar 30 para chegarmos a 90. E se adicionarmos mais 4, obtemos 94. Portanto, adicionaríamos 37. Adicionaríamos 37. Há muitas formas de resolver isto. Principalmente se tiverem uma folha à mão. Mas eu calcularia desta forma se me abordassem na rua e me pedissem para resolver estes exercícios. Vamos resolver mais um. Vamos resolver mais um exercício destes. Já arranjei espaço? Imaginem que nos diziam isto. 36 é igual a espaço em branco menos 41. Espaço em branco menos 41. Eu vejo isto desta forma. Dizem-nos que 36 é a diferença entre o espaço em branco e 41. Ou, por outras palavras, 36 mais 41 é igual a espaço em branco. Podemos representar isto numa reta numérica. Se a equivalência destas duas expressões não vos fizer sentido, traçamos aqui uma reta numérica. Sabemos que temos de começar com o número desconhecido. Começamos com o número desconhecido. É o espaço em branco. Subtraímos 41. Subtraímos 41. Subtraímos 41. E obtemos 36. E obtemos... Obtemos 36. Isto é exatamente o mesmo que começar com 36 e adicionar 41. Se adicionarmos 41, voltamos ao espaço em branco, exatamente aqui. Então, quanto é 36 mais 41? Bom, podemos adicionar as dezen... Não. Vamos começar por adicionar as unidades. 6 unidades mais 1 unidade é igual a 7 unidades. E depois, temos 3 dezenas mais 4 dezenas, que é igual a 7 dezenas. 77. Portanto, dá 77. E já está.